e vou pedir a compreensão. Então, deputado Roberto de Lucena e depois o deputado Duarte Nogueira, por três minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje não é um dia de comemoração e também não é um dia de lágrimas. O momento exige sobriedade e lucidez aos que amam e têm responsabilidade com este país. A notícia da decisão do Senado Federal, afastando a presidente Dilma do comando do governo, espalhou-se por este país juntamente com os primeiros raios de sol desta manhã. E tão claro como este dia amanheceu, está colocado diante de nós, deputado Duarte Nogueira, uma realidade cada vez mais translúcida, mais evidente, uma realidade dura de uma crise que alinha variáveis impressionantes. Como resultado das escolhas feitas pelo comando do governo ao longo dos últimos anos, temos uma inflação de dois dígitos, um processo de indústricídio crônico em andamento. E vejam, vossas excelências, apenas nos últimos 12 meses, 4.451 indústrias baixaram as suas portas apenas no meu estado de São Paulo. Passam já de 11 milhões de desempregados e trabalhadores desempregados neste país. A dívida pública galopante, alcançando patamares alarmantes, o grave problema do endividamento pessoal, uma classe média endividada, que neste momento, com o agravamento da crise do desemprego, é colocada diante dos problemas que ainda nós teremos com financiamento de casa própria e outros bens de consumo que foram adquiridos com incentivo ao crédito fácil. É importante dizer, Sr. Presidente, que amanhã os problemas não estarão solucionados apenas pela troca do comando de governo em si. Nós estamos, neste momento, vivendo uma escala, uma parada, para o início de um novo capítulo. E esta Casa deve dar o exemplo no que diz respeito a este novo momento que construímos e que temos que enfrentar, porque o futuro nos cobrará com muito rigor se assim não o fizermos. A disputa política deve ser limitada pelo bem comum, pelo benefício à coletividade, os representantes do povo para promover o bem comum e essa racionalidade da política sob os olhos do cidadão e não a utopia do povo sob os olhos da política. A criatividade brasileira, Sras. e Srs. Deputados, não pode fomentar o desrespeito às normas, mas à união e à superação das crises. Que o povo não seja esquecido nas medidas que, porventura, tenham que ser tomadas em razão da necessidade da recuperação econômica. Que a conta seja dividida por todos os brasileiros, mas de forma a não sacrificar aqueles que menos podem contribuir. Que a impunidade dos corruptos não seja desculpa para a desagregação dos bons valores, da moral e da ética. E eu vou concluir agora, Sr. Presidente. É um desafio enorme sair da paralisia e caminhar rumo ao crescimento. Mas volto a dizer, sem refletir profundamente sobre todos os últimos acontecimentos, sem levar esse aprendizado para o futuro, sem transformar as nossas consciências, será não impossível, mas pode ser bem mais árdua a nossa caminhada. E nós, nesta casa, homens públicos e que trabalham para o público, temos uma imensa responsabilidade nesse cenário de mudanças e imensos desafios. Não encontraremos o bem-estar e a felicidade sozinhos, tão pouco com apatia e a desesperança. Que a ética seja o nosso remédio. Sr. Presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, deputado Roberto de Lucena, do PV do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado.